Quão forte o tem Oniabove All. Oniabove All, traduzido como o único sobre todos ou o todo poderoso, é a misteriosa entidade considerada o deus criador do multiverso Marvel. Ele também é um mestre enigmático do tribunal vivo. O Oniabove All não é a concepção de nenhuma divindade religiosa, sendo superior a todas elas, que tenham aparecido no multiverso Marvel. Sua primeira aparição oficial foi em Sensacional Homem-Aranha Vol 240, Esta entidade criou a Terra, 616 e todas as suas realidades alternativas. Milênios depois o tribunal vivo menciona para o doutor estranho que ele tem um chefe, e que todos o chamam de deus. Anos mais tarde, Thanos, o titã destruiu toda a existência com a ajuda do coração do universo, no entanto, após restaurar o universo usando o coração do universo, ele percebeu que havia sido manipulado pelo Oniabove All com o objetivo de consertar uma falha em toda a realidade. Quando Asteroid quase matou o bio-raio beta, um ser misterioso vestido em roupas brancas o trouxe de volta à vida. Algum tempo depois, o Quarteto Fantástico viajou pro Paraíso com o objetivo de resgatar a alma de Benny Green, e no final, eles encontram o deus numa alusão metafísica a Jack Kirby, desenhista das histórias originais da Marvel. E recentemente ele apareceu numa história anterior aos eventos da saga Um Dia a Mais para encorajar Peter Parker quando a Tia Mai estava no leito de morte. Devido à imagem de Jack Kirby como o deus supremo do multiverso Marvel, algumas pessoas argumentam que o Oniabove All seria Stan Lee ou mesmo Jack Kirby, por serem os criadores da maioria dos personagens mais consagrados da Marvel Comics, e as raras menções ao personagem são elementos metafísicos nas revistas, ou até pontos de quebra da quarta parede. Poder Destrutivo Raigo Terversal possivelmente de Air Zero, ele é o criador supremo do universo, ou seja, tudo na Marvel Comics, e é imensamente maior em poder do que todos os outros personagens combinados, já que todos são extensões dele mesmo. Foi chamado de o autor de tudo o que é. A Marvel Comics tem incontáveis personagens Ragum, aí mostrou reinos barra locais além de todo o espaço dimensional. Ele também é superior a Beyonder Pre-Headcon e Homem Molecular. Ele também criou todos os conceitos, Theonabove All e superior a séries como Eternidade e Tribunal Vivo, entre outros poder destruiu a criação que contém lugares, como Hidrasil abrange a eternidade e o universo da Marvel e abrange o superfluxo, o nível mais alto de existência que contém as verdadeiras formas de todos os conceitos, e onde os sonhos e a imaginação se fundem em um, e a zona neutra, que está completamente além e fora até mesmo do superfluxo e foi descrito como o espaço em branco que cerca tudo o que existe na criação. A Branjo Far Shore, que foi descrito como um vazio de não existência além de todos os níveis de espaço, tempo, vida e morte em uma escala multiversal, e existindo em alguns lugares apenas como conceito. Velocidade, onipresente resistência, raigo ou terversal possivelmente de R0 inteligência, quase onisciente, como o criador do multiverso Marvel, o AAD tem praticamente todo o conhecimento sobre sua natureza, mas pode ficar intrigado com mistérios, como a construção de mundos e como os eventos futuros acontecerão. Deve ter mais conhecimento do que o Televing Tribunal, cujas três faces veem o passado, o presente e o futuro, deixando saber tudo. Ainda tem limites para sua inteligência, pois disse ao Homem-Aranha que não consegue entender as emoções humanas, poderes e habilidades de formação da realidade, quase onisciência, onipresença, existência além-dimensional, tipo 2, manipulação do enredo, ressurreição, criação, cura, rompendo a quarta parede de formação da realidade, onipresença, criação, quase onisciência.